Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, mandai seus arcanjos. Miguel, Rafael, Gabriel. Senhor, mandai o arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Mandai teu arcanjo da anunciação trazer a palavra de Deus e que ela permaneça no meu pensar e no meu agir. Fazei com que eu também, no dia de hoje, seja o mensageiro dos preceitos do Senhor. Senhor, por palavras de bondade e solidariedade, vem, arcanjo Gabriel. Senhor, mandai teu arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Arcanjo Rafael, guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que o vosso raio curativo, arcanjo Rafael, enviado de Deus, esteja em meu lar, sobre os familiares, no ambiente de trabalho, com as pessoas com que convivo. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades. Ó Deus, enviai vosso arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro. Que neste dia, o arcanjo Miguel, possa defender-me com vossa espada e proteger-me com vosso escudo. Arcanjo Miguel, não permita que o mal me atinja. Arcanjo Miguel, no dia de hoje, protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me das pessoas negativas e invejosas. Arcanjo Miguel, eu repito, livrai-me das pessoas negativas e invejosas. Levante o vosso escudo, de proteção em meu lar, sobre minha família, parentes e amigos. Arcanjo Miguel, enviado do Senhor, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Arcanjo Miguel, trazei-me a paz e a libertação. Arcanjo Miguel, defendei-me no combate. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento e Espiritualidade Amém. 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 Amém.